Música Ele se tornou o ícone de aviação comercial, né? O Jugo, a rainha dos céus, né? É, e assim, a Pana usou e abusou dessa publicidade. Música Música Só que o Tripo estava sempre olhando pra frente, sempre olhando pra frente. E ele viu os indicadores da Pana de Tráfego Internacional de Passageiros e viu o número crescendo, crescendo, crescendo. E ele começou a ver que a aviação ia ser um transporte de massas, cada vez mais gente ia viajar de avião. Ele começou a ver que os aeroportos iam ficar saturados, os pátios não iam ter espaço pra tanto avião pequeno, os terminais não iam ter espaço pra tantos passageiros. Então, ele chegou pro presidente da Boeing, o Bill Allen, que depois do que ele aprontou lá atrás, ou virava inimigo ou muito amigo, né? E falou pra ele, olha, eu quero um avião. Que leve 300 passageiros e tenha 30% do custo operacional abaixo do custo operacional de 07. Se você construir um avião, eu compro. Aí o governo respondeu, se você comprar um avião, eu construo. Música 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 At that time, at the beginning, at least of your career, there was no trolley for serving the passengers. No. You used to carry the... On trace. Usually we had two choices of meals, hot meals, in economy, in the back. And so you ask, would you like a chicken or a fish? Hot. There was no cart in the aisle, yeah. That was with the 707. 707-727. There's only one place in the world with a welcome like this. A Panam fichou um contrato em 1966 de 25 Boeing 747, por um preço de 525 milhões de dólares. Era o maior negócio já feito na história da aviação comercial. Era o dobro do valor do anterior. E o 747, capacidade para 370 passageiros, você imagina, ele mais do que dobrou a capacidade do 707. Música Música Em 1970, em janeiro, a Panam também foi a primeira companhia do mundo a voar. 707-747, de Nova York para Londres. Música Meal service on a big cart. Oh, amazing. So we had to learn, we had to go to New York for 5 days and learn how to do that, you know. How was the transformation in your work, coming from 707, 727, to a 747, that's way bigger. Incredible, incredible. We were overpowered. On the 707, we had 6 people. 3 in the front, 3 in the back. Or 2 in the front, 4 in the back. It depends, you know. And on the 747, 15. Incredible. And so they created a new position initially. It's called in-flight director. So somebody was in charge of the 15 flight attendants, in-flight director and directing. We were very confused. Two aisles. We have never had an airplane with two aisles. You know, only one aisle. So it was a very exhausting. And the longest flight was in New York, Tokyo. 14 hours. And that was a 747 SP, Special Performance. And that airplane had the first bunks where you could sleep. Before we didn't have any bays. Some of the crew were sleeping, while the other was awake and taking care of everything. After the meal service, when everybody's asleep, only minimum crew, so 5 have to be awake, 5 can sleep, you know, something like that. And the captain, too. I mean, the cockpit, you know. How many days you used to spend in Japan when it was this flight? Depends, one day, two days. So time enough to go and sightseeing and come back again and so. Or sleeping. Oh, yeah, sleep, definitely. Esse avião, durante 37 anos, não foi superado em capacidade. Quer dizer, é um avião absoluto sucesso comercial da Boeing também. Também foi uma aposta, também foi um pedido excêntrico do Montri que vingou. Quer dizer, a Boeing deve muito também a Panam. Justamente depois do ápice vem o início da derrocada, né? Com a compra desses R$25,747, a Panam se endividou pesadamente. Mas até aí tudo bem, é dívida. Dívida é negociada, você vai pagando. Em 71, teve já um primeiro baque, porque o governo americano, ele mudou a conversão do dólar, que desde a segunda guerra ele vinha fazendo com base no ouro. E isso calcava muito os gains da Panam, quer dizer, era uma coisa que eles tinham como certa. A taxa de câmbio virou uma incerteza. E as companhias, depois dessa mudança, as companhias que operavam internacionalmente foram impactadas e a Panam era a mais exposta a câmbio. Então, ali já teve um impacto. Você está conversando com as outras moedas na troca, porque os clientes, muitos eram de estrangeiros, né? É. Então eles pagavam a moeda deles e a conversão começou a não ser tão vantajosa que provocou a queda da receita. Ou seja, a receita caiu. Foi nessa época que aconteceu a crise do petróleo, que a OPEP praticamente quadruplicou o preço do barril do petróleo. O Ocidente embargou e o petróleo de lá já estava caro e o petróleo que sobrou estava mais caro ainda. A Panam se lascou com isso. Ela se lascou com isso. Foi de 73. Foi de 73. Isso coincidiu também com o enfraquecimento da economia americana. Ela começou a dar sinal de que ia caminhar para uma recessão, impactou viagem aérea. Então a Panam se viu com o seguinte cenário. Eu estou voando com 25 Boeing 747 para o mundo inteiro, vazios. Com um custo maior, porque o conchego ainda hoje é o custo operacional mais relevante de uma companhia aérea. E aí nessa hora começou a haver um desequilíbrio entre o que entrava e o que ela tinha que pagar. A competição que ela tinha com as empresas estrangeiras, boa parte delas, empresas de bandeira estatal, que eram subsidiadas pelos governos, que não tinham preocupação de ter lucro, a Panam se mandou desvantagem. Já em anos 70 os jornais já mudaram o tom para a Panam. Já a linha da Panam falava, não, vai sobreviver, o que vai acontecer. E a empresa começou a cortar na carne ali, porque ela viu que se ela não se reestruturasse, o jantismo dela ia matar. Eles cortaram a malha, cortaram 25% da malha, 30% dos funcionários, devolveram aviões, venderam aviões. Eles deram um enxugado para tentar aumentar a ocupação dos forços, né? Cortaram destinos, coisa que até hoje você vê sintoma de companhia em crise. Ao longo de toda a história dela, ela fez voos de traslado de refugiados, enfim. A nossa gestão é a Al Topping, que estava em Saigon, na última voce de saída. E isso é uma verdadeira história. No filme, eles usaram um LTE-11, que era um 747. Eles evacuaram 400 pessoas, orphãs. O que é o problema aqui? Eu tenho que ver que todos os voos de volta tem um ex-visa adecuado adecuado. Essa voa é mais regular. Eu acho que o Topping está tentando esconder algo. Eu acho que o Topping está tentando esconder um ex-visa adecuado. O Topping está tentando esconder um ex-visa adecuado. E o último ano da história da aviação se derrubaram um ex-visa adecuado. Teve ter reif, teve um acidente. Foi a maior acidente, foi a maior acidente, a menor acidente da história da aviação. Música 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 Amém. O que aconteceu em 78 a desregulamentação do mercado de aviação americana, que é uma coisa que aconteceu no Brasil só nos anos 2000? O que isso significa? O governo, a autoridade aeronáutica, deixou de apitar sobre tarifa, destino, capacidade. Você pode voar para onde você quiser, com a tarifa que você quiser, com o avião que você quiser. Essa mudança ia ser gradual. Começou em 78, só em 81 ela ia começar a distribuir rotas domésticas. Ou seja, as empresas aéreas domésticas grandes dos Estados Unidos, que naquela época eram TWA, Eastern, American, United e Delta, que desde os anos 20 vinham construindo suas malhas dentro dos Estados Unidos, malhas de rosto, capilarizadas. Elas podiam lançar a bola internacional agora e competir com a Pan Am com essa alimentação. E a Pan Am não podia ainda criar gol doméstico. Nesse momento o pânico bateu, porque a empresa já estava sofrendo toda aquela pressão do endividamento, da crise financeira. E aí a única alternativa que eles tinham, que eles pensaram que a gente precisava comprar alguém, ou se fundir alguém doméstico, para a gente ter essa alimentação, porque a Pan Am não vai sobreviver até 1981. Você imagina a Pan Am toda cheia de problemas até aqui, deixou de ter receita. A imagem pública ficou muito abalada, porque naquele momento o público americano falou, a situação é tão grave e financeira da Pan Am que os funcionários estão reagindo. Temos que descer 20% ou você perdeu seu trabalho. Não sei se você sabe dessa curiosidade, é disputado isso, mas a Pan Am até o último dia, em todas as publicidades dela, falava que ela foi a primeira companheira do mundo a ter uma classe executiva, que era a Cliver Class. Essa classe tinha o código C, da reserva. Até hoje tem companheira aí com o código C. É meio de... Então essas coisas, se você não sabe, quando você fizer isso aí, você vai fazer uma classe executiva, se você tiver um código C, saiba que essa origem é a Pan Am.